Olá novamente, continuando sobre a ideia de empólogo em conteúdo e retificando, eu falei que 330 anos demorou, na verdade, para o cristianismo começar a ser reconhecido, que foi imposto por um imperador, mas na verdade, fico pensando, me perguntando, como era o pensamento na época, como Jesus foi um criminoso, como ele era um fora da lei, como ele poderia ser um comunista, ou sei lá o que, não tenho posição política, mas eu quero só afirmar que a mentalidade local, seja religiosa, política, influenciada pela imprensa local, pelo que eu vejo, não mudou muito desde aquele tempo até o dia de hoje. Às vezes, que nem tem uma caixinha aqui, pensam dentro da caixinha e décadas demoram, ou séculos, para uma ideologia ser aceita, para que um vilão criminoso se torne um herói, ou seja, canonizado, sei lá como é que se fala, canonizado, como que é reconhecido como um santo, mas no começo eram fora da lei, então, como o Nelson Mandela eu citei antes, Jesus Cristo estava no invólucro de criminosos, mas depois mostrou um corpo transparente, um invólucro transparente, um novo corpo, o apóstolo Paulo fala, revestido de um novo homem, somos renovados em Cristo e assim por diante, muitas outras palavras, só estou fazendo um resumo, uma analogia, no geral, sobre isso, de que, será que na atualidade agora, quem será os nossos heróis, e quem são os vilões hoje, já que as informações não se sabem ao certo, ou até que ponto isso está sendo verdadeiro ou falso, é preciso pensar, fora da caixinha, fora do invólucro, até o próximo vídeo, aí eu continuo, obrigado.